Deus vivo, único e soberano, nós te glorificamos nesta hora Deus da escritura, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nós te adoramos Deus e pedimos a tua graça nesta manhã o entendimento, a cura, ó Deus, da nossa alma, do nosso ser a direção, ó Deus, que o Senhor possa pelejar contra as nossas rebeldias, ó Deus a nossa altivez, o nosso orgulho, que o Senhor possa nos dar graça para entendermos, ó Deus, a estrada do Evangelho nesta manhã e assim nos capacitar, ó Pai, a adentrarmos no reino que o Senhor tem preparado e anseia nos declarar vinde e benditos de meu Pai por isso, nesta hora, capacita-nos, manieta as forças do inimigo envergonha as forças das trevas, que prepados e potestades nesta hora, ó Deus recebam o fogo do alto, recuem, ó Deus, voltem atrás envergonhados e que possam eles mesmos declarar que verdadeiramente nas nossas vidas o Senhor Jesus é Senhor absoluto nos dá, pois, a tua graça, ó Deus, pois nós queremos uma vez mais nos rendermos aos teus pés capacita-nos, pois nós bem sabemos que sem ti nada podemos fazer em nome do Senhor Jesus amém amém, irmãos vamos seguir com esse seminário de exame exame de alguns pontos e detalhes nós vamos lá para Apocalipse capítulo 3 vamos ver algumas coisas que às vezes passam desapercebidas e coisas que às vezes não às vezes nós sabemos daquilo mas o dia a dia nos faz esquecer é como um soldado que vai para a guerra e de repente, né, ele foi para a guerra mas já tem seis meses que ele não dá um tiro já tem seis meses que ele não ouve notícia do inimigo aí ele esquece que ele está em guerra às vezes o concrente é assim nós esquecemos que estamos em guerra e aí damos uma afrouxada, né damos uma descansada largamos a arma que é isso, tem seis meses que eu não dou um tiro deixa essa arma aqui, eu vou beber água eu vou deitar numa rede e tal nós nunca sabemos em que momento o inimigo vai se levantar ou em que momento o nosso Deus vai nos mandar atacar então temos que estar sempre prontos, vigilantes e é isso que nós queremos nos preparar no reino de Deus para as batalhas com consciência que estamos em guerra Apocalipse, pois no capítulo 3 diz ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas conheço as tuas obras que tens nome de que vives e estás morto esse é o nosso primeiro análise ter nome de que vive mas a realidade é que está morto ora se o Senhor Jesus está dizendo assim eu conheço as tuas obras etc e eu sei que você tem nome de que vive ora mas não é o Senhor Jesus que está considerando que ele tenha um nome de que vive porque Jesus está dizendo assim eu sei você tem nome de que vive mas eu sei muito bem que tu está morto mas ele tem nome de que vive quem está considerando ele com o nome de que vive quem está considerando ele vivo não são os céus irmão nós precisamos nesse reino ser muito esperto senão a cada esquina tem um abismo para acabar conosco hoje por exemplo vamos dar exemplos práticos igreja universal do reino de Deus a igreja que está em 30 países 40 países isso não é o nome de que vive isso é o nome de que vive mas diante dos olhos de Deus eu sei que tu estás morto quando nós examinamos a escritura também vemos que está morto mas para termos a mente de Cristo pensarmos como Cristo enxergarmos com os olhos de Cristo nós temos que examinar a escritura Jesus falou examinai as escrituras pois vós cuidaste ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam certa vez deixa eu contar essa experiência para você a minha própria experiência eu estava numa fase em que os profetas se levantavam para mim e diziam olha olha jovem Deus tem uma grande obra na tua vida e isso era toda hora o tempo todo gente se levantando para dizer que Deus tinha uma grande obra na minha vida chegou um dia que um profeta se levantou e falou assim Deus tem uma grande obra na tua vida aí eu já meio saturado de ouvir isso vou assim usar essa expressão eu olhei e falei assim mas que grande obra é essa eu olhei com a minha visão a minha visão de homem o meu entendimento o meu conhecimento mas como que Deus pode ter uma grande obra na minha vida se aí está a igreja universal do reino de Deus aí urde fazendo a obra dominando o mundo fechando tudo que é terreiro de macumba eu pensei que grande obra Deus tem na minha vida num lapso né aconteceu isso na minha vida eu pensei realmente eu pensei nisso falei como que Deus tem uma grande obra na minha vida se a universal está aí a todo vapor dominando o mundo só que diante dos olhos de Deus eles com nome inclusive considerado por mim nome de quem vive mas na verdade estava morto Deus estava enxergando eles mortos e não vivos como é que eu entendia que aquilo era uma igreja e o reino de Deus estava ali eu entendi assim mas Jesus olhava pra lá e o que eu fui entender depois né Jesus olhava pra lá e não via um estudo bíblico não via uma pregação da palavra não via nenhum incentivo a leitura da escritura ao contrário era que nem a igreja católica na idade média não precisa ler a bíblia vem pra cá e sacrifica nós somos os que lemos a bíblia e dizemos a você o que você tem que fazer essa era a filosofia da Iurde mas eu olhava e dizia não ali tem uma grande obra e chegou um momento que um profeta falou que Deus tinha uma grande obra na minha vida e eu pensei mas como uma grande obra grande obra que a universal está fazendo e mal sabia eu que mais na frente mais em alguns meses a frente eu ao invés de considerar a universal uma grande obra de Deus eu estaria considerando um verdadeiro templo de satanás com pactos com o diabo claros óbvios mas eu não via então aqui Jesus está dizendo eu sei que você tem nome de que vive mas está morto tem um pregador por aí que diz assim o meu programa tem mais de 20 anos na televisão opa esse é nome de que vive um programa se sustentar na televisão por 20 anos é nome de que vive uma organização que tem 40 mil congregações isto é nome de que vive nós precisamos ter cuidado a denominações antiguíssimas como os batistas caramba isso é nome de que vive mas vai olhar com os olhos de Deus vai buscar a verdade que não está na flor da terra a verdade que está profunda cavando com picareta calejando as mãos vai procurar essa verdade você vai descobrir que na maçonaria não tem homem de Deus denominações que estão aí acabaram de completar 100 anos né 100 anos que as assembleias completaram foi 100 100 anos 100 anos de assembleia isso é nome de que vive uma denominação se portar por 100 anos isto é nome de que vive mas quando nós vamos para a intimidade nós descobrimos que o reino de Deus não se suja não se mancha com a lama da política então na verdade nós seres humanos cegos consideramos muita coisa assim como Jesus está dizendo tu tens nome de que vives mas Jesus está dizendo mas eu sei que tu está morto mas se ele tem nome de que vive é porque alguém o está considerando vivo quem não é o anjo nem o arcanjo nem o querubim nem o serafim não é Deus não é Jesus não é o Espírito Santo mas alguém está considerando ele vive porque ele tem nome de que vive se fosse fazer uma pesquisa o censo espiritual saísse pela cidade qual é hoje a maior organização evangélica que temos no Rio de Janeiro o que que você diria o censo saiu de novo agora isso me corrói isso me corrói o censo está dizendo o número de evangélicos no Brasil e tal e está apontando hoje é a universal como maior movimento evangélico dos últimos anos aonde que existe evangelho naquilo ali com bispos e pastores maçons com pactos claros com o diabo pelas coisas que eles falam tem os vídeos secretos que estão na internet não são secretos por estar na internet são secretos porque nas reuniões de cúpula da universal pastores que estavam lá dentro com o celular gravaram coisas daquele bispo Romualdo que é o braço direito do Edir Macedo e gravaram coisas daquele camarada e jogaram ele falando cada coisa o camarada jogou o vídeo para a internet é coisas meu irmão que ninguém acredita que aquele cidadão estivesse falando daquilo ali ou seja mostrando claramente que o povo é apenas uma massa de manipulação e uma fonte de riqueza para eles falamos claramente salvação que nada cada um que se vire tem que arrancar dinheiro o que interessa para a igreja é dinheiro nós temos metas para bater caramba e coisas daí isso é o mais leve que eu me lembro é um videozinho de uns 5 minutos o camarada fala um monte de coisa e alguém lá no fundo está gravando ele com o celular né bendita tecnologia mas não adianta mesmo assim com toda essa tecnologia as pessoas estão cegas e continuam sendo encabrestadas carregadas com uma corda no pescoço que nem aqueles que dizem assim eu nasci católico vou morrer católico eu nasci espírita vou morrer espírita tem gente que diz assim eu nasci universal vou morrer universal vai morrer mesmo pode ter certeza que vai morrer mesmo então aqui diz conheço as tuas obras tens nome de que vives mas está morto e Jesus ainda está dizendo eu conheço o que teu? as tuas obras Jesus está dizendo eu conheço as tuas obras irmão como nós consideramos a questão obras eu até te indicaria uma mensagem que o pessoal tem falado muito nos últimos dias é as duas mulheres as duas mulheres é uma mensagem que o Senhor Jesus nos tem dado simplesmente fantástica agora Jesus está dizendo eu conheço as tuas obras e as tuas obras para mim para Jesus as obras estão dizendo que o camarada está morto mas ele tem fama de que vive então alguém também está olhando para as obras dele e o está considerando vivo ou seja se eu quiser enxergar o mundo ou as coisas espirituais com os meus próprios olhos olha como eu me engano olha como eu erro é por isso que eu digo é de joelhos que se enxerga mais longe no mundo o que as pessoas dizem? eu quero enxergar longe o que eu vou fazer? eu vou buscar uma escada vou buscar um terraço eu vou buscar uma torre ah eu estou enxergando lá no horizonte não é assim que a gente faz? naturalmente mas espiritualmente quando você dobra os teus joelhos Deus abre todos os horizontes na sua frente então alguém olha as obras e diz esse cara está vivo mas vem Deus e olha as mesmas obras e diz esse cara está morto olha se nós não aprendermos a ser submissos a palavra a buscar com carinho não ter pressa mas olha como diz no inglês step by step o que é isso? passo a passo né irmão? também eu só sei isso não pergunta mais nada não é passo a passo ah não também sei good morning passo a passo você vai caminhando com Jesus somente passo a passo cuidado não tenta correr nessa caminhada cristã não não dá tem coisas que vão passar desapercebido você tem que ir passo a passo Deus trabalha conosco nessa obra por mais que ele diga assim eu tenho pressa na tua vida você já ouviu essa profecia? alguém já te entregou algo assim? tenho pressa na tua vida? eu já ouvi muito isso mas era passo a passo devagarzinho Deus tinha pressa aí um dia ele me levava num lugar outro dia ele me levava no outro outro dia ele mandava o profeta bater na minha porta outro dia o Espírito Santo vinha me levava pra palavra outro dia era uma música que eu ouvia o Espírito Santo falava alguém que eu ouvia orar era um hino no rádio era um hino no cedeira e Deus foi trabalhando com a pressa dele mas era passo a passo eu fui me apercebendo enquanto muita gente estava criticando o ritmo não sei de que a mensagem não sei de que lá nem não sei quem enquanto muita gente estava cego hoje ainda tem gente que se escandaliza está saindo uma notícia boa por aí eu já falei nela Jesus teve filhos aí a igreja oh não isso é uma blasfêmia eu digo assim que diferença faz pra mim não faz a mínima diferença podem me apresentar os filhos netos bisnetos de Jesus eu terei maior prazer em conhecê-los sabe o que eu vou fazer com esses netos de Jesus vou lhes pregar o evangelho é só o que eu posso fazer então no passo a passo o Espírito Santo vai te instruindo no caminho da verdade enquanto muitos estão se escandalizando você não está se escandalizando enquanto muitos estão perdendo tempo você não está perdendo tempo tudo é renúncia e é passo a passo então alguém olha para as obras e diz o que? ele está vivo mas Jesus olha para as obras e diz o que? está morto o que você diria de umas obras se você por exemplo eu passei por isso você vai no presídio lá estão os caras vou apelidar os caras de X lá estão os caras aí você vai no hospital lá estão os caras lá estão os X você vai no meio da rua lá estão os caras onde mais? na praia você vai na praia eu vi lá lá estão eles ah você liga a TV lá estão eles você liga o rádio lá estão eles vai me diz que essa obra é falsa pois eu digo é uma obra de Satanás e desafio Jesus de lá cuspo na cara dele eu sigo ao verdadeiro que é o da Bíblia quem tem disposição de dizer isso? eu digo isso há anos estou de pé se o Jesus da Universal aparecer na minha frente eu piso na cara dele porque ele não passa de um demônio eu sirvo o verdadeiro que é o da Bíblia então meu irmão olha para isso aqui para toda essa obra e diz que o camarada está morto não está vivo está vivo quantas vezes eu falando da palavra com algumas pessoas e a pessoa diz assim não se aquela obra não fosse de Deus ela não cresceria tanto aí o Espírito Santo diz assim diz para ela da organização chamada Igreja Católica Apostólica Romana que é a maior de todos os tempos e eu não estou lá aí a pessoa diz assim aí eu digo assim para a pessoa ah quer dizer que cresceu é de Deus então vamos nos converter ao Deus do Catolicismo porque não tem maior organização que o Catolicismo não existe organização mais rica trilionária do que o Catolicismo aonde você entra nos corredores do Vaticano eu nunca entrei não teve gente que entrou e me falou um pastor da presbiteriana que entrou e falou isso para mim era meu professor no seminário teológico evangélico vida e luz ele me falou entrando pelos corredores do Vaticano você vê vários tapetes decorando as paredes um corredor de mármore de marfim das coisas que você nem imagina a qualidade de pedra e o valor daquele negócio e quando você olha aqueles corredores todos decorados em todas as partes douradas que tem nos tapetes é tudo ouro puro puro é expressão não é meu irmão a melhor qualidade de ouro porque ninguém trabalha com ouro puro mas ele diz é ouro puro para dizer assim é um ótimo ouro quanto melhor o ouro mais esbranquiçado ele é quanto mais dourado o ouro mais mistura ele tem eu não sou oríveis não são só informações que a gente tem então ele fala aquele ouro usou a expressão aquele ouro finíssimo aí ele falou assim e tu pensa que um corredor desse mede quantos metros são corredores de 500 600 metros de um lado mais 200 300 metros do outro se for somada a um bairro inteiro de corredores lá no Vaticano então já que estamos falando de tamanho estamos falando de riqueza se vamos rebaixar o nosso Deus a marfim a ouro e pedras preciosas então vamos todos nós nos converter ao catolicismo agora se eu entendo que acima de tudo isso reina um Deus vivo e verdadeiro ainda que a figueira não floresça não haja fruto na videira e o produto da oliveira minta todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação então meu irmão isto aqui eu estou falando contigo e eu não estou sozinho aqui em cima dessa plataforma eu sei que eu não estou sozinho eu tenho os sinais de Deus e é por isso que eu estou repetindo repetindo isso até que eu sinta que entrou na sua cabeça então você não pode se confundir com obras não é uma coisa maravilhosa alguém está visitando os doentes no hospital pois eu afirmo esta obra é inútil e nessa dispensação ela está encerrada não faz parte dos projetos de Deus não é maravilhoso alguém está dando cestas básicas na rua matando a fome não é maravilhoso isso pois eu afirmo essa obra para esses tempos é inútil ela não vai entrar no reino de Deus e tantas outras coisas não é maravilhoso ir visitar os presídios claro sem fazer amizade com o traficante né irmão sentar na mesa com o pecador é diferente de ter comunhão com ele porque o Senhor Jesus sentou a mesa com pecadores mas não teve comunhão com eles chamou-os das trevas para a luz mas isso não seria uma obra maravilhosa nesses dias porém eu te afirmo é uma obra inútil quem está visitando o presídio quem está visitando o enfermo é porque não sabe a direção de Deus para a sua vida então cuidado irmão com as obras tá ah pastor aonde está a verdade eu sei onde está a verdade eu sei onde está a verdade você sabe também me ajuda Mateus 633 não Mateus 666 e Jeremias 33 33 obrigado pela ajuda irmão então aqui está a verdade é você orar é você clamar teve um rapaz esses dias aqui que um irmão trouxe e ele falou e deram para esse rapaz a mensagem fale e não te cares evangelho é denúncia enfim jogaram em cima dele caminhões de concreto eu falei vocês querem salvar o camarada ou quer matar ele deram para ele o estudo de que Jesus celebrou a Páscoa deram coisa assim pesada o camarada ficou desnorteado falou que ele andava dentro de casa que nem um tonto saiu no meio da rua sem saber o que fazer eu falei também com essas informações todas que nós levamos anos para acumular em uma semana joga em cima do camarada ele deve ter ficado zonzo aí ele chegou aqui estava conversando não, eu estou entendendo mas tem algumas coisas que eu estou em dúvida eu falei assim eu não quero te falar nada nem quero que ninguém te diga nada porque se eu te falar alguma coisa eu posso me enganar e posso até mentir qualquer pessoa que te fale alguma coisa pode se enganar e pode até mentir agora vá para os pés do Senhor ali não tem engano e ali não tem mentira amém meu irmão eu falei não estou te chamando para cá nem estou te mandando ir para canto nenhum vá para onde o teu Deus que você serve o Deus vivo que você está buscando da Bíblia vá para onde o teu Deus te mandar ir amém meu irmão e é assim que nós temos então que observar tem obras que nós achamos que alguém está vivo por realizar aquelas coisas mas na verdade está morto quer ver eu acho um ato foi um ato tremendo esse rapaz que já se aposentou camisa 9 Ronaldo né chamava Ronaldo dentro Tocinho esse rapaz fez uma obra cara uma obra maravilhosa ele doou para o instituto do câncer equipamentos importados que custavam milhões de dólares uma fortuna isso não é uma grande obra poxa meu irmão claro que isso é uma grande obra poxa que legal o cara tem condições e fez uma grande obra doou aqui para o instituto do Inca negócio que lida com com câncer aquela situação de câncer nós sabemos que é uma situação terrível se você entrar num desses hospitais de câncer para criança meu irmão não sei não se você não tiver estrutura emocional forte tu sai dali arrasado para o resto da tua vida tu saber que está diante de uma criança aquela criança vai morrer e está ali aquela criança correndo pulando mas o médico falou vai morrer está só dando o melhor de atendimento mas a ciência ainda não descobriu solução vai morrer você sai dali diante de dezenas de crianças aquilo acaba com qualquer ser humano então esse rapaz o Ronaldo já se aposentou né fez essa grande obra tá meu irmão mas essa grande obra natural não tem nada a ver com a obra espiritual e nós aqui estamos tratando de obras que Jesus olha e diga assim eu conheço as tuas obras tá e com estas obras você tem você é vivo diante de mim não tem fama de que vive mas está morto você realmente é vivo então eu te pergunto esse rapaz que fez esse grande ato ele está vivo ou ele está morto? todos nós aplaudiríamos o ato dele? eu seria o primeiro a aplaudir poxa parabéns pelo que você fez mas sinto muito está escrito pela graça sois salvos mediante a fé isto não vem de vós é dom de Deus e não vem das obras para que ninguém se grorie o mérito da salvação é de Cristo então pode ajudar tem dinheiro pode ajudar o mundo inteiro mas todas as obras que você faça naturalmente no mundo não te colocarão no reino de Deus então essa é uma passagem esse reconhecimento das obras esse entendimento de que estás vivo ou estás morto eu acho muito tremendo e eu aconselho dúvida a quem não tem dúvida puxa vida quem não tem dúvida eu conheço alguém que não tem dúvida o pai o filho e o espírito santo esses não tem dúvida até os anjos tem dúvida não vamos entrar nesse detalhe agora mas até os anjos tem dúvida porque eles não são oniscientes só não tem dúvida quem é onisciente é o pai é o filho e é o espírito santo nós vamos seguir então verso 2 diz ser vigilante consolida o resto que estava para morrer porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus já falamos sobre isso né seguindo lembra-te pois do que tens recebido e ouvido guarda-o e arrepende-te porquanto se não vigiares virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti então as tuas obras não estão perfeitas agora eu quero que você se lembre do que você tem recebido e do que você tem ouvido ou seja as tuas obras não estão íntegras mas lembra aí do que você ouviu lembra aí do que você recebeu e arrepende-te ou seja o que eu vejo aqui é o cancelamento da inocência porque a Bíblia diz nos dá o entender que ninguém chegará inocente diante de Deus né já pensou uma pessoa no inferno não entendo porque eu fui condenado eu não entendo não tem isso não vai existir ninguém ninguém no inferno diz assim eu não compreendo porque Deus me condenou isso não vai existir todas as pessoas condenadas terão plena consciência dos seus erros terão plena consciência das oportunidades que jogaram fora todos terão pleno entendimento e dirão verdadeiramente mesmo condenado e irado rangendo os dentes vão admitir que Deus é justo mesmo condenado então olha só você não tem recebido coisas você não tem ouvido coisas então de repente ou seja mesmo em meio a um trajeto de condenação nós detectamos na vida dessa igreja dessa organização essa situação aqui mesmo em meio a um trajeto de condenação detectamos que Jesus Deus o Espírito Santo de alguma maneira semeou lá dentro uma condição para que a pessoa se arrependa e isso é marcante isto é marcante uma vez um irmão saiu daqui ele era membro da Igreja Internacional da Graça mais um templo de Satanás sobre a face da terra ele era membro de lá aí caminhando aqui algum tempo depois pegou umas mensagens e levou para o cidadão líder lá que ele conhecia foi lá de propósito entrou no gabinete do cara como é que está oi como vai aquele papo aí vim aqui lhe trazer uma mensagem que eu ouvi e tal uma mensagem boa aí o camarada pegou a mensagem e falou assim ah tá tá bom eu vou ouvir quem sabe ainda tem alguma coisa que eu possa aprender né ironizou desta maneira quem sabe ainda tem alguma coisa que eu possa aprender ou seja ele se considerava numa posição em que não tinha mais nada para ele aprender mas a escritura diz aquele que cuida saber tudo ainda não sabe como convém imagina alguém aqui é Deus nós temos que aprender todo dia sejam nas coisas naturais sejam nas coisas espirituais nós somos eternos alunos até quando adentrarmos as regiões celestes ainda assim nós continuaremos aprendendo porque Deus é uma fonte inesgotável então aqui Jesus está dizendo para esse aqui cujas obras estão reprovadas lembra do que você tem recebido e do que você tem ouvido ou seja você tem recebido tem ouvido essa expressão reporta ao passado quer dizer já existia lá no meio na vida ou nessa organização já existia informações suficientes para levar essa pessoa a mudar o seu caminho mudar as suas atitudes só que apesar disso apesar desse trabalho do Senhor Jesus tem pessoas que são obstinadas muitas pessoas não querem largar sua posição são ah eu sou o apóstolo então todo mundo está abaixo de mim eu sou o pastor eu sou superior a todo mundo eu sou tem um outro título que estão usando por aí né bispo isso eu sou o bispo então eu sou superior a todo mundo eu fui consagrado pelas mãos do fulano do beltrano do cicrano eu digo assim que lamento eu não fui consagrado pelas mãos de homem algum e aceito o desafio do meu ministério contra qualquer um a começar por satanás depois que venham os homens também aliás que eles já vieram e voltaram bem arrependidos mas eu continuo perseguindo-os devagar passo a passo então irmão o camarada tem um título ele pronto ele já se equipara a Deus não tem mais nada para aprender mas Jesus está dizendo você já recebeu coisas atente para o que você recebeu agora a obstinação né o orgulho muitas vezes impede a pessoa de fazer sabe o que dobrar os joelhos quer ver uma pessoa derrotada quando ela esquece que dobrar os joelhos é o mais importante dobrar os joelhos buscar a face de Deus às vezes você tem um arsenal na sua casa você tem bíblia você tem mensagem você tem o Espírito Santo lá sentado no seu sofá esperando por você você tem o sangue de Jesus derramado você tem Deus que te ama que enviou o seu filho para te salvar você tem os anjos arcanjos querubins serafins recebendo ordens a teu respeito porque eles trabalham pelos que vão herdar a vida eterna você tem tudo a seu favor mas o seu orgulho não te deixa dobrar os joelhos quando você esquece de dobrar os joelhos buscar a fonte que é Deus acabou a sua vida não resta mais nada para você aqui então vamos seguir no verso 4 o que nós enxergamos nisso aqui irmão tens contudo aí estão umas pessoas que não não se contaminaram ora mas a organização porque ali está sendo escrito a igreja que está em tal lugar a igreja que está em tal lugar né ao anjo da igreja ou seja a liderança da igreja que está assim 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 então a liderança a organização as obras são reprovadas a liderança o anjo da igreja ele tem fama de que está vivo mas na verdade ele está morto ora Jesus está olhando as obras estão reprovadas a liderança está reprovada mas lá dentro ele olha e vê tem aí umas pessoas que são dignas de andar comigo de branco porque não se contaminaram o que que eu enxergo nisso aí eu enxergo a individualidade do serviço a Jesus Cristo ou seja muita gente diz assim a culpa da minha queda foi a irmã fulana a culpa da minha queda foi a falsa profecia de fulano eu não sei o que que o pastor não me ajudou o pastor não quis olhar para a minha cara e não sei o que e as pessoas vivem culpando os outros pelas suas quedas mas a bíblia diz que não tem culpado é eclesiastes se não me falha a memória no capítulo 3 vai dizer de que se queixa o homem queixe-se dos seus próprios pecados não adianta eu procurar culpado na minha queda nem na minha desgraça o sangue de Cristo foi derramado por mim eu tenho tudo para vencer se eu não venci eu tenho que olhar no espelho para achar esse culpado eu sou vencedor venha terremoto vendaval que se levantem os homens o exército que o inferno abra as portas e venha contra mim uma gota do sangue de Cristo é o bastante para que eu seja vencedor todo dia não adianta eu buscar culpado se eu estou fracassado caído se eu estou ferido se eu estou decepcionado Jesus não decepciona ninguém nunca decepcionou então o que que eu vejo aqui nesse verso 4 tem pessoas no meio de um monte de coisa errada Jesus está mostrando a obra é individual e eu estou tratando com aqueles lá aqueles lá estão andando comigo e eles vão receber vestes de brancas e vão estar andando comigo aí Jesus diz porque eles são dignos e o resto o resto vai ter que dar seu jeito porque o resto está mal o resto todo está mal nessa situação o que que eu vejo então aqui eu vejo a individualidade do serviço a Jesus Cristo ou seja você tem individualmente condições de receber a direção de Deus não estou dizendo que você vai receber uma direção para mover na igreja por exemplo não se a igreja está caída já era ninguém move nisso ninguém recebe direção se a liderança não se refaz não se arrepende já era nenhum membro jamais restaura nenhuma igreja porque liderança mesmo caída está superior ao membro isso aí é óbvio a escritura mostra não há de ninguém influencia nenhum membro da igreja jamais influenciou nem jamais influenciará no púlpito se a liderança está de pé está de pé se está caída está caída e acabou a história não tem essa se um pastor de uma igreja cair nunca jamais um membro vai assumir o púlpito isso está fora de cogitação a igreja fecha acabou é soterrada e cada um vai ter que seguir seu caminho mas ninguém assume isto é bíblico mas para alguns não é para alguns não é bíblico então nessa passagem bíblica a individualidade está sendo demonstrada mesmo num mar de lama Jesus está olhando e diz assim não tem gente aí digna e eu vou tratar com esses daí amém irmão então você não procure culpa nos outros procure culpa em você mesmo porque as condições para vencer tem sido reveladas a cada um de nós se porventura não estivermos vencendo é porque nós não estamos trilhando a vereda correta temos alguma pergunta alguém aqui gostaria de fazer alguma pergunta tem perguntas não não então nós vamos fazer o seguinte vamos dar uma paradinha e depois a gente volta examinando algumas passagens da escritura vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.